Ninguém me entende. E quando resolvem tentar me entender, me enchem de perguntas. Tá tudo bem? E daí quando eu vou responder, já vem outra pergunta atrás. Sem estarem interessados nas minhas respostas. Roupa preta? Essa música não tá um pouquinho alta, querida? Sai um pouco, o dia está tão lindo lá fora. Não, não tá tudo bem. Eu gosto de roupa preta, de música alta, e o dia só tá lindo pra mim quando tá chovendo. Mas eu não digo nada disso. Porque se eu falo alguma coisa, dizem que eu tô estressadinha. Mas como eu não falo nada, vem aquele tapinha na cabeça. Boa menina, linda. Cara, isso irrita muito. E na hora do jantar é sempre a mesma aladainha. Você vai comer isso? E os legumes? Vai ficar... Você já está palida como fantasma. Vai ficar fraca. E no domingo, que eu tenho que argumentar a minha prima, Luísa. Ô garotinha irritante. Ela chega no meu quarto, mexe em tudo, quebra tudo. E eu? Eu não posso dizer nada. Mas é melhor mesmo. Porque se eu fosse falar alguma coisa, eu ia dizer pra ela colar tudo que ela já quebrou com a língua. Mas se eu dissesse alguma coisa, eu ia dizer que eu tô ficando uma velha rabugenta. Me passa a lixa. Ah, e ontem que eu encontrei com a minha mãe chegando da rua e perguntei. Ô mãe, por que você tá com a boca torta? Levei o maior fora. Não entendi nada. Eu, hein? Essa gente fica irritada à toa. Não entendi nada.